Falamos agora do coronavírus. De acordo com o boletim divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde, o Paraná tem 7 casos suspeitos da doença sendo investigados. 3 em Curitiba, 2 em Maringá, 1 em Cascavel e 1 em Londrina. Todas as pessoas viajaram recentemente para Alemanha, França, Itália, Malásia e Tailândia. Desde sexta-feira, a Secretaria já descartou 8 casos suspeitos.